Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto desse vídeo aqui é um assunto sobre o AVMOD, um vídeo um pouco diferente. Às vezes a gente vê a necessidade de fazer algo assim. Então esse daqui é o produto, o AVMOD é isso aqui. A plaquinha, ela é resinada, ela vai com uma fita dupla face para você colar ou na placa, onde é o módulo RF, ou na parte de plástica atrás do console. E ela vai com o cabinho assim, com o conector Molex, onde o cabinho vai passar pelo furo que já existe lá no videogame e plugar aqui. Não tendo a necessidade de você furar a carcaça ou algo nesse sentido. O que a gente faz a mais é mandar para você alguns componentes a mais para você fazer a revisão da sua placa. Não precisa disso para que ele funcione. Se a sua placa já está revisada, está perfeitinha, você só vai ter os componentes a mais. Tem uma vantagem, se a sua placa está mantida em pau-M, você vai conseguir passar para a NTSC, porque a gente manda o cristal em NTSC. O que você vai ter que passar para nós é se a sua placa é um modelo Polivox, ou é um modelo americano. Se for um modelo americano, algumas placas vão em um capacitor a mais de 4,7 e vai em um resistor de 820 ohms. Então assim que você adquirir, vai abrir ali a opção para você falar comigo no chat. E no chat você põe lá o modelo da sua placa, tudo direitinho, para a gente mandar para vocês os componentes para revisão. Se for um modelo Polivox, que é essa placa aqui conhecida, amigos, aliás, essa foto tem no anúncio, que é a foto da instalação. Você vai fazer essas modificações. Remover o módulo RF, retirar o C44, o R14 e o R49. E deste lado aqui o C40 e o C41. Então aqui dá para ver aonde é o C40, o C41 e aqui quando a gente remove a gente põe um jumper, tá? No C40 para o C41. Igualzinho aqui a foto, certo? No módulo RF aqui, retirando esses componentes, vai ficar deste jeito a placa ali. Retirado o R49, o R17, o C45 e o módulo RF. E aí é só fazer a ligação dos fios conforme a imagem, tá? Então aqui está sem os fios, onde são os pontos de ligação e está aí o ponto de ligação. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem mais de perto aqui das modificações. O C40 e o C41, feito o jampiamento, tá? Aqui foi usado um terminal de componente. Aqui a placa já desmontada, os fios aqui soldado. E aqui, ó, na parte de trás do videogame é onde entra, sai o cabo de energia, se o seu for com fonte interna, né? Ou onde sai o cabo do módulo RF, ó. Entra, pluga aqui, deixa um pouco de espaço para você prender o cabo aqui nesse prensa-cabo e fixa ele aqui porque ele vai com uma fita dupla face, tá? Então é bem simples, ó. Olha só, a próxima foto. A instalação soldada aqui pela parte de baixo e fica assim o acabamento final. Essa placa foi trocado o capacitor, trocado os soquetes, passado para a NTSC com um cristal novo, onde a gente removeu a plaquinha de transcolder, feito o jumperzinho aqui, ó, e a instalação pela parte de baixo, tá? Então aí o Atari ficou perfeito, certo? Do jeito que tem que ser. Quando a gente fala um pouco sobre esse assunto, tá, amigos? Eu quero comentar um pouquinho mais aqui sobre esse AveMod. E aqui eu quero abrir um parênteses e já me desculpar com vocês, tá? Porque às vezes a gente vai ter que falar sobre algumas coisas aqui por conta da nossa concorrência, tá? A concorrência, ela é um pouquinho injusta, né? E gosta de levantar aí, né, alguns fake news sobre os nossos produtos, tá? Essa plaquinha aqui, ela já tem um ajuste automático de ganho, né? Do ganho do sinal de vídeo, tá? Ganho do sinal de vídeo. Você não precisa de um osciloscópio pra saber se tem um volt pico a pico na saída do sinal. Porque senão vai funcionar bem num televisor e em outro televisor, não. Essa plaquinha funciona bem em todos os televisores LCD e em televisores de tubo, tá? É muito comum as pessoas fazerem o AveMod que a gente já até disponibilizou, outros AveMods que estão por aí, onde não tem esse fator de ganho. E aí funciona bem numa TV LCD, mas numa TV de tubo a imagem fica escura, as cores não fica legal, né? E a pessoa não tem o que fazer, né? Entre aspas, né? Então a gente desenvolveu esse equipamento aqui com esse ajuste de ganho automático pra isso, pra sempre ter o sinal forte na saída, né? Aliás, eu uso em um dos meus atares que quando eu faço live, eu uso uma televisão, uma Sony Vega, como o monitor, eu jogo olhando pra televisão e ao mesmo tempo o sinal ele é dividido pra uma placa de captura. Então eu tenho que ter um fator de ganho alto aqui, né? Porque é como se fosse um Y o cabo ali, aonde ele divide o sinal pra televisão, que já vai exigir o sinal e a minha placa de captura. Então, esse circuitinho ele tem potência pra isso. Então ele já tem esse fator automático, tá? Só que a concorrência se presta em fazer vídeo, né? Falando que é mentira, que não tem, que precisa, sabe? De equipamentos de última geração, enganando a você pra mandar pra lá, entende? E não precisa nada disso, tá? Mas eu vou explicar aqui, amigos. Por exemplo, você fez essa modificação e trocou o Trimpot, pôs um novo, vai ser necessário fazer um ajuste nele porque ele vem desajustado. Geralmente ele vem aqui no meio, ó, tá vendo? A setinha. E aqui, ó, dá pra você ver que tá meio de lado, ó. Já foi ajustado, tá? Mas vamos supor que o seu console, você não precisa fazer nessa parte, por quê? Deixa eu voltar aqui a foto original, né? Imagina que o seu console tá com esse Trimpot aqui, o original tá bem. Ele sempre funcionou bem, você já trocou capacitores, fez a revisão, mas manteve ele em RF, tá? E ele sempre funcionou bem em RF, as cores certinhas. O fato de você tirar alguns componentes daqui, ó, tá? E não vai mudar isso na cor. Você vai fazer o AVMOD e não vai precisar ajustar aqui, tá? Mas vamos supor que você passou ele tirando de Pau M pra NTSC e aí mudou alguma coisinha no ajuste de cor porque cada equipamento era ajustado assim e pode alterar, tá? Você provavelmente pode ter que fazer um leve ajuste aqui, colocando um jogo que você conhece, tá? Eu recomendo, por exemplo, alguns jogos pra isso. O Kilbert é um, o Cosmic Arc é outro, tá? Onde o ajuste é bem leve, ele já fica na posição e tem vídeo no canal onde eu faço esse ajuste de olho, tá? Sem cartucho de teste. E além de fazer esse ajuste de olho, eu coloco o cartucho de teste pra mostrar que tá no padrão, tá, amigos? Então, em alguns casos pode ser necessário fazer um leve ajuste aqui, mas você não vai precisar de um osciloscópio nem equipamento de última geração, nada disso. Então, tô dizendo aqui que o funcionamento é assim. Todo equipamento que vem pra nossa mão pra fazer o AVMOD, a gente já vai implementar esse sistema e se você for adquirir, você vai ter todo o suporte, tá? Aliás, recomendo aí um vídeo onde a gente mostra essa ferramentinha aqui funcionando, tá? Que ajuda a identificar alguns defeitos aí e não é uma coisa muito assim, é escabrosa, tá? São equipamentos que já existem no mercado, você pode estar adaptando aí pra o funcionamento. Isso aqui deixa a concorrência chorar, mordendo a fronha do travesseiro à noite, tá? Eles não gostam que a gente mostra estas coisas. Então tá aí, amigos, e desculpa aí do vídeo ser desta forma, tá? Mas a concorrência, ele é assim, ele é desleal, né? E vou até mandar um recado aqui pra concorrência. Olha, viu? Em vez de você ficar preocupado em fazer videozinho pra falar mal disso daqui, se preocupe em não quebrar a travinha de tampa de PS3, viu? Porque fica feio você quebrar isso na filmagem e aí depois você ter que fazer um corte no vídeo ali, mostrando, soltando de novo. Fica feio, todo mundo percebe isso, tá? E só mostra o seu vacilo, a falta de preparo que você tem. Então antes de você falar que você é o pica das galáxias ou algo nesse sentido, seja humilde, tá? Seja humilde. Conhecimento, tá? Vem junto com humildade também, tá? E forma a sabedoria. Não adianta você falar que é de etnia A, B ou C, se você não tem sabedoria. O que você tem é soberba no coração. Aí papai do céu não abençoa, tá? Ele não abençoa e dá essas coisas aí. Se você tá passando o que você tá passando, meu amigo, é porque você tá colhendo o que você planta. Né? A gente colhe o que a gente planta. Isso é fato. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Agora se você fica plantando aí discórdia, problemas, cara, é igual um imã pra atrair pra sua vida, tá? Então que Deus te abençoe aí. Né? Eu desejo o que você deseja pra mim em dobro, tá? Então se você desejar o que for de bom pra mim, vai ser em dobro pra você. Mas se você infelizmente desejar o que é de mal pra mim, vai vir em dobro pra você, não pra mim, tá? Então que Deus abençoe a vocês, amigos que estão assistindo aí. E mais uma vez, tá aqui, esse é o produto que eu não disponibilizei circuito dele, tá? A gente já mostrou alguns circuitos aí que funcionam. Até a concorrência chega a usar desses circuitos. A imagem é boa. Mas aquele circuito, ele tem que ser ajustado pra cada televisor que você vai pôr, tá? Esse daqui, não. Pelo menos a gente chega num consenso aonde ele vai funcionar muito bem. Já está a funcionamento há alguns meses. Eu já tenho pelo menos uns 40 equipamentos que eu coloquei esse AVMOD, tá? E o feedback é positivo, tá aprovado. Então se você quer pra pôr aí no seu equipamento, você pode ou mandar o equipamento que a gente faz a implementação, ou tá adquirindo e colocando aí você mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Comentem aí, compartilhem. Não esqueçam de deixar aquele joinha. E até o próximo vídeo. E aí